Olá, meu nome é Juliano Costa Nobre, sócio fundador da Costa Nobre, engenheiro e treinador. E por aqui eu vou falar sobre o treinamento e orçamento de obras na prática. Antes eu vou falar sobre a minha experiência, eu tenho 20 anos de experiência como engenheiro formado, sempre um engenheiro de campo, trabalho em grandes obras, dentro da Petrobras, Alpoa, CCM, Furnas, MRN, grandes bancos como o Itaú. E pela Costa Nobre, há 7 anos, a gente atende grandes clientes como consórcio, uma obra de São Lourenço, consórcio São Lourenço, com uma obra de 4 bilhões, ficamos 3 anos atendo com eles, a RT de Campinas, a gente atende também repartições públicas, em vias federal, estadual, prefeitura, clientes multinacionais, condomínios residenciais, comerciais, pessoas físicas. Então esse treinamento é uma experiência desses clientes, ao longo dos anos, a gente vai aprender. Eu elaborei com muito carinho para vocês, esse treinamento é bastante prático, ele é focado no dia a dia. Para quem é esse treinamento? Se você quer trabalhar como orçamentista, esse treinamento é para você. Se você tem uma empresa, é um engenheiro, se informar, trabalha como autônomo, colocando óleo de forma, esse treinamento é para você. Se você tem dúvida, quando vai entregar uma proposta, qual o valor, se está correto de mercado, esse treinamento é para você. Ou se você tem empreiteiros e passa para os seus empreiteiros, e cada um passa um cronograma diferente, valores diferentes, esse treinamento é para você. Mesmo com você, com empreiteiros, você vai saber qual está acertando e qual está errando. Esse treinamento também, para quem não é esse treinamento, é muito importante ser eu, as pessoas confundem muito isso. Ou as pessoas compram esse treinamento e acham que vão aprender a construir uma casa do zero. Não, a gente não vai ensinar isso, a gente não vai fazer o quantitativo de você construir uma casa do zero. A gente não vai te ensinar qual fundação você tem que usar, como calcular a fundação, como interpretar um projeto de eléctrica, hidráulica, de civil, fazer o quantitativo. Não, porque a gente tem muitos treinamentos nessa área. O treinamento é focado em preços. A gente vai te ensinar as quatro formas de fazer um orçamento que a gente usa aqui na empresa, e as ferramentas, o ABC, histograma, panograma. Então, a gente vai te ensinar focado em treinamento. Então, muito cuidado com isso. Se você quer aprender a construir uma casa do zero, esse treinamento não é pra você. A gente dá sete dias de garantia. Se você não gostou, você pode pedir isso aí de volta. A gente dá um suporte também. Se estiver duro, a gente orienta você. Esse treinamento é vitalício. E ele, todo ano, ele é atualizado no mínimo duas vezes por ano. Mostrar aqui de uma forma rápida o que nós vamos ver no nosso curso Orçamento de Obras. A gente vai ver quatro formas de fazer um orçamento, estimativa de custo, custo por etapa de obra, composição de custo pronta, que é a tabela da SINAP, que a gente vai olhar e orçamento detalhado. Estimativa de custo, a gente vê aqui, que é um orçamento muito fácil de você fazer numa casa. Em menos de um minuto, você vai conseguir fazer um orçamento desse. Só que a gente vai mostrar no nosso curso quando é viável e quando não é viável. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer isso aí, se é confiável ou não. Então, composição de custo pronta, a composição de preço unitário é a tabela da SINAP. A gente vai ensinar a entrar no site da Caixa, baixar a tabela, procurar preços, serviços, insumos, equipamentos, usando a tabela da SINAP. E a gente começa com o exercício. Montar um canteiro de obra utilizando a tabela da SINAP. Depois a gente vai fazer outros exercícios, elétrica, pintura, piso. Mas o importante aqui que a gente vai fazer é da impermeabilização. Muitas pessoas fazem de forma errada usando a tabela da SINAP. E aqui, dessa forma que está aqui, está errado. E a gente vai mostrar o que as pessoas esquecem. Por isso que, às vezes, o orçamento dá um pouco mais baixo do que no mercado. A gente vai mostrar também que a tabela SINAP não é só preço. Você pode baixar os cadernos técnicos e lá tem mais detalhado. Por exemplo, se aquela composição, aqueles valores, está incluso perda de material e outras etapas do processo. Você pode tirar suas dúvidas dos cadernos técnicos. Tem as composições de mão de obra. Você pode fazer baixando a conversão coletiva do sindicato, que a gente vai explicar passo a passo, usando a tabela da SINAP. A tabela da SINAP, a gente vai mostrar como você tem que corrigir algumas coisas para a sua empresa, como vale transporte, vale refeição, EPI, usando a composição de custos. Orçamento detalhado, que é um orçamento também muito importante. A gente vai falar sobre o BDI. A curva ABC a gente vai mostrar de forma prática como você tem que usar a curva ABC no orçamento, como a gente usa aqui. E o coeficiente de produtividade. Você vai baixar a tabela da SINAP, procurar o coeficiente, e lá você vai descobrir quanto tempo demora determinado serviço. Uma pintura, uma impermeabilização. Em coeficiente você consegue fazer o histograma, o cronograma. E o regime tributário. Simples, lucro real e lucro presumido. Eu vejo muitas empresas que quando vão fazer uma obra, reforma, eles usam só uma nota fiscal para serviços e comércio, materiais. E aí, aqui a gente vai mostrar o nosso curso, se vale a pena você usar uma nota fiscal para serviço, outra para materiais. Então, seriam duas notas fiscais em vez de uma. A gente mostra a diferença. Aqui a gente dá os nossos contatos. Nós temos um suporte técnico vitalício. E nosso curso também é vitalício. Nós atualizamos esse curso todo ano, no mínimo uma vez por ano. Espero que vocês gostem desse treinamento. Espero vocês lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.